Eu vou testar de minha vez mais, convestindo a estação em São Paulo. Eu vou descer uma parada apenas nas estações, trabalhando em São Paulo e São Paulo. Eu estou estacionada lá para o carro do 7, não prestará silêncio. Eu estou estacionada lá para o carro do 7, não prestará silêncio. Por favor, não embarcar. Eu estou estacionada lá para o carro do 7, não prestará silêncio.